Um dos lançamentos mais aguardados do mercado brasileiro este ano, o Nissan Kicks, teve seu design final revelado mundialmente no Rio de Janeiro. O evento teve experiências com esportes olímpicos, sobre a tradição da marca com crossovers e também sobre o design, que contou com uma sala especial onde foram exibidos os primeiros esquetes do Nissan Kicks. Moderno e robusto, o Nissan Kicks manteve o design do Kicks Concept, destaque da marca no Salão de São Paulo em 2014, trazendo a assinatura de design atual da Nissan que alia emoção e funcionalidade. O novo crossover conta com grade frontal e motion, faróis e lanternas em formato bumerangue, teto flutuante. Por dentro, o design arrojado também se faz presente no painel Flight Wing, elegante e que integra uma tela colorida de 7 polegadas. O Nissan Kicks também se destaca pelas tecnologias inéditas para o segmento, como o monitor com visão 360 graus, a Round View Monitor e o Moving Object Detection, que identifica objetos em movimento ao redor do carro. A esportividade do veículo é ressaltada pela direção do tipo flat bottom. Com base reta ao invés de curva, versátil, confortável e dinâmico, o Kicks ainda oferece o melhor espaço para ocupantes e uma das maiores capacidades de carga da categoria. Bom, ele tem um grande impacto, não só no Brasil, mas na região. E o fato de que toda a corporação escolheu o Brasil e a América Latina por fazer esse logo premiere e começar a produção aqui no Brasil, no estado de Rio de Janeiro, e exportar a toda a região, isso mostra o compromisso da corporação no Brasil e na região. O Nissan Kicks é um projeto global que será vendido em 80 países. O lançamento mostra a importância do Kicks para as ambições globais da Nissan. O Nissan Kicks é um projeto global que está設 numberinado. O Nissan Kicks é um projeto altíssimo projeto global que semble alquedáтор.